...de recebimento, discussão em votação e proposições da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Requerimento... Tem que ser aqui? Deputado Tiago Cota. Requerimento do deputado Tiago Cota que seja realizado em agência pública para debater o projeto de lei 3893-2016, que refoga o parágrafo único do artigo 17 da lei 18031-2009, que dispõe sobre a política estadual de resíduos sólidos. Em votação, requerimento. Senhoras e senhores deputados, concordo, permaneça comissão, aprovado. Requerimento... Escrever, senão não dão conta. Requerimento do deputado Amarília Câmara que seja realizada a reunião com convidados para debater a preservação da mata do Jardim América, Belo Horizonte. Em discussão, requerimento. Senhoras e senhores deputados, que concordam, permaneça comissão, aprovado. Recebemos os requerimentos de autoria do deputado Rogério Correia, que solicita a essa comissão que debata os impactos socioambientais do rompimento de um mineroduto da empresa Anglo-América Minério de Ferro SA em Santo Antônio do Gama, na região da Zona da Mata, que despejou o minério no manancial que abastece o município e também o leito do Ribeirão Santo Antônio, afluente do Rio Casca e, portanto, um subofluente do Rio Doce. Só para encaminhar, senhor presidente. Com a palavra... O deputado João Vítor Xavier, que estava em uma audiência pública da Comissão de Minas e Energia, já aprovou esse mesmo requerimento. Então, precisava ver qual o entendimento. Na verdade, deputado Arantes, é prático da nossa comissão receber o requerimento de ser votado. Então, com certeza, a assessoria da casa vai até esse fato. Requerimento de autoria do deputado Ivaí Nogueira, solicita a essa comissão que realize audiência pública para debater a implantação de centro de compostagem local desapropriado no município de Betim, situado na área de proteção ambiental de Vargem das Flores. Recebemos esse requerimento para ser discutido e votado na próxima reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece, os parlamentares, convocamos os membros para a próxima reunião ordinária, determina a novatura da ata e encerra os trabalhos. Agradeço a compreensão dos nossos convidados, dos deputados, do presidente da Comissão de Agropecuária e do deputado Arantes, que nos possibilitou que a gente pudesse aprovar esses requerimentos nesse intervalo, porque, na verdade, o objetivo hoje dessa comissão, dessa audiência pública em conjunto com a agropecuária é discutirmos assuntos de extrema irrelevância no que tange ao oitavo Fórum Mundial das Águas, que será realizado pela primeira vez no Ministério Sul e, com certeza, Minas Gerais não poderia deixar de participar dessa importante discussão.